Inscreva-se, acione o sininho, curte, comente e compartilhe. Convido você a se inscrever no canal, para me apoiar e também compartilhar essas mensagens do amor de Deus. Mensagem de alegria, de esperança, de fé. Se inscrever no canal primeiro, acionar aquele sininho para receber os outros vídeos, os futuros vídeos que eu vou gravar. Seja de estrada, de louvor a Deus, de histórias bíblicas ou outros. Esteja comigo, muito obrigada por vocês que já se inscreveram, que Deus abençoe cada um de vocês, vocês que visualizam também, que são muitas pessoas que visualizam, que o amor de Deus possa te alcançar. Graça do Senhor, que é misericórdia, amém? Vamos louvar. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra, ó glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como deve ser realmente maravilhoso, contemplar Jesus de perto, lá no céu. Vamos contemplar face a face. Deus proverá. Mãe de Jesus. Amém.